Quando eu era criança, essa história começou Só pensava em lutar com espadas Sou uma garota mais forte desse dojo Se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu treino Ou o quanto eu treino Fui na sem vivência Eu vim de idolar mil vezes Não vai ficar assim Eu vou treinar muito Mete pra mim Se não vai ser uma duas espadachinhas do mundo Porque teve que ser assim Porque isso aconteceu Fui na morrer Mas a gente prometeu Eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrega ela comigo Porque agora que você se informou Eu quis realizar esse sonho por nós dois Não aceito morrer enquanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Luma Sura E eu juro Hoje eu aceito O maior espadachinho do mundo Não aceito morrer enquanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Luma Sura E eu juro Hoje eu aceito O maior espadachinho do mundo Santo e eu Eu vou do estilo três espadas Espotendo esse mar azul Eu fui um caçador de pilha de amarras Não aceito morrer Minha vida foi mudada Eu conheci no dia de luz E entrei pro bando do chapéu de pá E mexendo meus amigos Sabem o que eu vou só contigo Eu corto Não importa o inimigo Todo mundo sabe disso Eu sou Minha carcaça machucada Mesmo assim eu te vejo Minhas espadas são pesadas Pois carrego Sei que te vejo Não é doente Eu desafiei Meio que eu lhe diga viado Sua lâmina sentimento de peço É o meu coração Sem perguntas e eu vou recuar E a minha resposta é não Porque sinto que estou lembrando um pouco para trás As promessas que eu fiz terão sido em vão Lágrimas escorrem no meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do sol